Música Segunda-feira, 26 de junho, começa agora mais uma edição do Cidade na TV e iniciamos falando dos jogos das categorias de base do Batatais Futebol Clube. Você confere mais detalhes agora na matéria. Sexta rodada do Paulista Sub-11, o Batatais Futebol Clube recebeu a equipe do Internacional de Bebedouro. E empatou um a um, que Sandro Araújo narrou assim. Autorizado, vai para a cobrança, vai pintar a bola na área da Inter, na hora do perigo, chegou a zaga, cortou a bola ainda do Batatais, na hora do perigo, gol! Gol! Do Batatais! É dele! É dele do zagueirão Francisco! Francisco! Meteu o Cucuruto na bola, o goleirão só olhou e ela foi morrer no fundo do gol! Francisco! É do Batatais! Agora! Batatais! Um! Inter! Zero! Está indo lá para a barreira o Gustavo, um só na barreira, está longe, mas bola na área, é perigoso, é dessa forma que chega com perigo a equipe da Internacional de Bebedouro. Autorizado, vai para a cobrança. Bola na área do Batatais, olha o perigo. Passou por todo mundo, é gol! Gol! Da Inter! Passou por todo mundo, falhou todo mundo, sobrou para o João Gabriel, que tocou de cabeça e mandou para o fundo da rede. Agora, aqui no escatenão, Batatais um, Inter também um. Logo depois se enfrentaram as equipes sub-13, o Fantasma venceu o Lobo, um a zero. O gol foi do camisa 10, o Juan. Pode pintar uma jogada, João Vítor, olha que bola, pode pintar um gol bonito, olha lá, acabou não pegando, bateu, e é gol! Gol! Do Fantasma! Uma chegada firme do Batatais, na primeira não deu, o Bolela acabou perdendo, no rebote, uma pancada do Rian, do Juan, e um a zero Batatais aqui no escatenão. Eu vi a bola vindo para mim, eu vi o Bolela passando sozinho no gol. Aí, bem na hora que eu toquei para ele, eu já abri os braços, porque ele ficou cara a cara. Aí, bateu no goleiro, sobeu para mim e falei, não vou errar não, para eu dedicar para o meu pai, né, que é meu herói. Então, você veio para a torcida com a camisa homenageando o seu pai, você já saiu de casa sabendo que ia fazer esse gol hoje, como é que foi isso, cara? Eu fiquei com medo de não fazer o gol, né, mas tipo, era o que eu pensava, era o que eu imaginava, foi bem do jeito que eu queria. O que é o seu pai para você? É um herói, é tudo, se eu estou onde eu estou hoje é por causa dele que trabalha, coloca comida na mesa e obrigado por tudo, pai, te amo. Manda uma mensagem de aniversário para o paizão que está lá em casa, então? Parabéns, pai, que Deus te ilumine muito, viu, te proteja, estamos juntos sempre, pai, te amo. As equipes Sub-11 e Sub-13 do Fantasma vêm muito bem obrigado na competição, mas para esses atletas estarem em campo, é feito um grande trabalho de bastidores, que Renata Correia de Souza explica como funciona. Eu faço parte da comissão, mas é mais a parte administrativa, eu tomo conta da tesouraria, é a parte mais legal, dos pagamentos, pagamento de arbitragem, a gente correr atrás de ambulância, então assim, eu fico com a parte mais administrativa e na tesouraria mesmo, a parte chata da cobrança, né? Dois anos já nessa função, Renata, você sabe muito bem quanto custa tudo isso, não fica barato tudo isso não, ambulância, médicos, conta um pouquinho para quem está em casa. Olha, Paulinha, é um valor muito alto, os jogos fora de casa fica mais barato porque a gente, a despesa é mais o ônibus, o lanche dos meninos, agora dentro de casa a despesa é muito alta porque além da arbitragem tem fiscal, tem delegado, aí tem água, tem às vezes lanche dos meninos, o lanche das pessoas que trabalham com a gente, ambulância, entendeu? E ainda nós temos ajuda de alguns pais, que são médicos, enfermeiros, que colaboram, é voluntário para a gente, mas ainda assim tem uns que nós precisamos pagar porque nem todos são médicos, né? E aí a gente precisa pagar e é um custo muito alto, Paulinha, muito alto, sabe? Então assim, às vezes quando a gente vai nas redes sociais, a gente pede uma ajuda, sabe? Comprar uma rifa, participar de um bingo ou algo assim financeiramente para ajudar o 1113, é por isso, porque eu gasto e tem também os professores. Nós ficamos um tempo, os nossos professores ficaram um tempo, quase cinco meses sem ajuda de custo. Então assim, eu falo que a gente faz mesmo por amor, porque não é um salário, é uma ajuda de custo. Então assim, a gente quer ver a cidade de Batatais, o nome do Batatais Chibau Clube, os nossos meninos, a gente quer ver, sabe? Lá na frente. Então o que a gente faz hoje na parte financeira, os pais ajudam demais, Paulinha. Os pais, assim, sabe? Realmente é o nosso porto seguro, porque senão a gente não teria condições. A gente até pede, sim, patrocínios, as pessoas que puderem, que tiverem condições, pode estar me procurando. Tem o Instagram do Batatais, eu posso passar o meu celular, pode procurar para estar ajudando a gente. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Você está falando, os pais ajudam muito, mas nem todos os pais têm essa condição, né, Renata? E para isso, vocês fazem as promoções de vocês e vocês estão no meio de uma agora, que é através de um Pix. Como que as pessoas podem ajudar nessa nova modalidade que vocês estão colocando aí para a comunidade? Então, nós entramos, agora nós lançamos a vaquinha virtual, tá? É vaquinha fantasminha, 11 e 13. Qualquer valor que você puder colaborar com a gente, tá? Tem o Pix, eu vou estar passando para vocês. Você falou uma coisa certa. 80% dos atletas são de Batatais. E nem todos têm a condição de tirar aquela quantia. Entendeu? Então, a gente faz essas obras, né, a gente faz esses eventos, nós fizemos um bingo, foi um sucesso. Provavelmente, nós vamos fazer outro no começo de agosto, já passando para o pessoal. E nós estamos fazendo essa vaquinha. Essa vaquinha, você pode doar o valor que você quiser, tá? Então, tem um Pix. A chave do Pix é o meu celular. É 16992194990. Eu convido a todos que puderem ajudar. Pode ser qualquer valor. Vai ser muito bem-vindo. Você vai estar ajudando o sonho de um garoto. O sonho de um atleta. Nós temos meninos de 9 anos, de 10 anos. Imagina daqui 5, 6 anos, eles estão no 15, no 17. Sabe? Onde você começou? Na base do Batatais. Ou, às vezes, eles vão para um clube maior. Você começou onde? Na base do Batatais. Então, isso não é para o 11, 13. Não é para o Jean e o Rafael. Isso é para o clube Batatais e para a cidade Batatais. É muito importante estar disputando uma competição oficial da Federação Paulista de Futebol. Uma competição pesada. Que é muito diferente de fazer um amistoso numa cidade, num timinho, futebol, clube qualquer da vida. Sim. A gente sabe, não desmerecendo os outros estados, mas o estado de São Paulo é o que dá mais vitrine e visibilidade. E é, assim, um dos melhores campeonatos que tem. É o campeonato paulista. Então, assim, e aproveitando, Paulo, eu convido a cidade de Batatais. Você que ainda não conhece, vem conhecer o nosso trabalho. Sabe? Tem os treinamentos. A gente posta os dias. Vai num treino. Vem num jogo. Agora, semana que vem, nós vamos para a Franca. Depois, nós vamos dar uma paradinha. E retornaremos. Então, assim, acompanhe nossas redes sociais no Instagram, batatais__1113, que você vai estar sabendo tudo sobre a gente. E convido você a fazer parte, sabe? A vir ajudar a gente. Você será muito bem-vindo.